E agora já ficamos sabendo o que está a acontecer, e depois para o próximo dia de semana, então, é o grande fim de semana, como uma parada, é muito uma parada também, como Toronto, que é o que você sabe, Toronto, mundo 1, e hoje, muitas outras atividades que estamos hoje e formando para a semana, aqui no programa, gente, a nossa. Como sabem, esta semana, aqui na província do Montal, vai haver eleições, já na próxima pela primeira dia 7, pode eleger o nome do governo na província do Montal, escolha-me entre os três maiores partidos, entre o Partido Liberal, o Partido Conservatório e o Partido Eleitoral, o Partido Democrático, a ação tem que escolher, obviamente, informe-se sobre seus candidatos e sua área e vota, isso é o que é mais importante, por favor, se tem o direito de voto, utiliza-se o direito de voto, é um privilégio poder votar e ter, de ter o seu desejo, de quem é que deve, de confirmar, os próximos quatro anos na província do Montal. É um momento que, obviamente, temos alguns professores de conviver como candidatos para o Partido Liberal, não sei se não, ou para o Partido Eleitoral, ou para o Partido Conservador, mas podemos, para o Partido Liberal, que é o Maris, também, a participarem nas eleições. Sou a todos que desejam uma boa sorte, para todos os candidatos e para todos os candidatos, ativos, espero que o melhor saia desta Universidade. Vamos a ver, na semana, vamos saber exatamente o que é que está acontecendo. Eu posso perguntar a meu colega, o que é que acha que ele vai acontecer? Eu acho que vamos ter um governo de minha linha, que é o RPA, que é a Constitucional contra o Partido Liberal. Então, não é que acha que o Charles Sousa vai ser o outro governo do Partido Liberal? Aqui na província do Partido Liberal, então, vai ficar à frente, certamente. Essa é a minha linha, não sei o nome, tá? Ok. Espero que tudo corra bem, mas, quer dizer, todo o bom policial, no momento, a seguir hoje, há uma grande torada. Não se esqueça que pode, a torada de seis, dois, seis, seis ou cinco, seis, para se dizer, que vão estar presentes nesta História Cultural. São a todos, olé quem, olé tudo, quer dizer, olém, a todos, olém. Vamos aqui ficar, então, com o meu papai, para a gente, um bom fim de semana. Obrigada pela sua companhia e até para a sábado, aqui, na sede de mim, também, pelo nosso portal da gente, no local, nas nossas páginas e nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e nas redes sociais.